Convidar-se a um advogado, alguém, para que pudesse estar ajudando a gente a tirar algumas dúvidas. É de bom a grave. Claro que as outras conquistas que sempre vão existir, a luta de patrão e servidor sempre vai existir, porque a intenção é que sempre melhore a qualidade de vida, o trabalho da pessoa do reconhecimento e do salarial, que é o que mais as pessoas almejam, a melhoria. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de terça. Também seria interessante, quanto todo o trabalho que o sindicato tem desenvolvido em relação a esse plano, seria assim gratificante, já que não se tem manifestação contrária. O que se tem é apenas aquele texto, um texto estaria dando para todos os servidores. Não se tem servidor rotulado que seja melhor ou pior do que ninguém. Porque quem está hoje, amanhã vai ser hoje, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, a gente não se pode, devo aprovar ou não, ou deixar de aprovar, por quê? Porque o fulano hoje é beneficiário. Sim, de aguardar, o ano que vem, daqui a 10 anos. Então, eu acho que está de bom prazo esse plano de carros salários. Não é o máximo. O máximo é como eu já disse. A gente, o máximo, nós vamos conquistando no dia a dia. Ano após ano, a administração faz a administração. A Secretaria da Educação está distribuindo os equipamentos, são computadores com crédito, com vidro, com som, que vem do Ministério da Educação. Na parceria com o município, estão aí suprindo todas as escolas. São equipamentos que vão ajudar ainda mais os professores e os alunos. Então, são conquistas que o município vem recebendo a cada dia. Então, essa é a informação da Secretaria da Educação. Como o Júlio ali pensou, e vem ao Júlio, especialista na gramatificagem de jogo, sem dúvida, é um projeto. Não tenho, com certeza, não deve ter mal a fazer, a nenhum funcionário, e que o conjunto do sindicato, alguém que esteja presente, até o próximo funcionário, não esteja presente para estar sentindo no que está acontecendo nessa casa. e temos até dezembro, que, no final de ano, que é que fez com sucesso a chave de ouro, um projeto que favoreceu aos funcionários, um traga da avançada de produto negativo, e, com o daí, foco aos professores, agência de saúde, energias, e vai favorecer aos funcionários, e, com certeza, com a situação da revisão, ele chegou a maior excelência, e, até o final do ano, ele vai ter um chave de ouro nesse projeto. O plano de caro e salário. E, outra, também, que os áreas da educação, eu, no meu ponto de vista, já estão um pouco desatualizadas no salário da educação. Mas, nós sabemos que a Antônia Gonçalves, como todos os outros municípios, está em dificuldade, e, esses aumentos de salário que estão aqui, neste área da administração, tem que estar no orçamento, porque a diretriz orçamentária não veio, não está fazendo esses aumentos de salário que estão aqui. E, como é que todos me vivenciam, se não tiveram a diretriz orçamentária? O Prefeito irá honrar esse compromisso com esse plano de caro e salário. Porque tem salário do cara, gostaria, que os nossos colegas, que leissem. Pelo amor de Deus, não vamos, é a prova, é uma coisa sem ler. Todos os vereadores, leiam, para ver, o salário que estão aqui. Tem salário altíssimo, para Antônia Gonçalves, nós sabemos que, que Antônia Gonçalves, é alto e é baixo para outros lugares, que salham 5 mil e poucos reais funcionam. É complicado. Então, tem que vir, na lei, a diretriz orçamentária, nós terminamos de votar. A diretriz orçamentária veio menos do que o ano passado para 2017. E como é que 2017 vai ter esse aumento? Eu fico preocupada, Tareia, estou jurando, com isso aqui. Porque teria que ter vindo nas diretrizes orçamentárias. Como é que você vai dar aumento se não está no orçamento? Não existe isso aí. tem que estar no orçamento. Então, é complicado isso aqui, se jogar um quanto de caixa de salário desse sem estar nas diretrizes orçamentárias. Eu me preocupo muito com isso. Então, temos que analisar direitinho, não vamos fazer a coisa propelada, nós sabemos que é preciso, mas, dentro das, das possibilidades e a realidade de ator com o salvo. Ok, eu me apresento. Mas, as comissões podem sentar aí em outro horário para estar debatendo isso aí, chamando o assessor jurídico da casa para estar analisando, né, o melhor caminho que possa ir com o assessor jurídico que tem a nossa informação e nós possamos ter o aval da assessoria jurídica.